Esse é Mauro César Pereira, boa tarde a você, e até durante a cobertura da Copa do Catar, a gente trabalhou junto aqui, você é um cara apaixonado por futebol, eu vi como você estava feliz, emocionado naquela semifinal da Argentina e Croácia, a jogada do Messi, a atuação do Messi, e depois na grande final entre Argentina e França, também um momento histórico, você estava lá no estádio e deu para ver que você estava muito feliz de estar ali, você é um cara que gosta muito de futebol, o que, para você que é um jornalista esportivo, um cara apaixonado pelo futebol, o que representa Pelé, o que é o Pelé na sua vida, o que representa um cara como Pelé na vida de um jornalista, um cara principalmente que é apaixonado pelo futebol? Bruno, hoje até eu recomendo a todos ter um perfil chamado Foot Papers, Foot, tudo junto, P-A-P-E-R-S, eles sempre publicam as capas dos jornais pelo mundo sobre qualquer evento importante do futebol, aí eu estava olhando lá, eles têm o perfil no Instagram e tem no Twitter, é assustador, assim, a quantidade de capas, até eu pus lá no meu canal no YouTube, lá fiz um vídeo, e aí eu peguei um texto que eu tinha escrito quando ele fez 80 anos, no jornal que eu escrevia na época, e aí eu peguei o texto, li o texto e cobri com as fotos das capas, a reprodução das capas, só que não dava, acabou o texto e não tinha espaço, aí eu peguei no final do vídeo, botei uma mensagem, ó, continua no vídeo que tem mais, e é uma infinidade de capas, assim, cada uma espetacular, é capa na Índia, é Nova Zelândia, é na Inglaterra um monte, na Espanha um monte, na Argentina o Oles se refere a ele como rei, é espetacular, só um jornal de Portugal lá que colocou o jogo do esporte com mais destaque o Pelé em cima, destaque o menor, não entendi, né, o editor deve ser um gênio, né, vai fazer um negócio desse, né, porque o mundo inteiro colocou o Pelé na capa, é assim, aí você tem a noção do tamanho desse personagem, né, quando eu vi aqui, assim, não que a gente não tenha noção, mas você vê, cara, porque você fica imaginando, você falou do Catar, fiquei pensando, porque você está no Catar, você está lidando com um outro lado do mundo, uma outra cultura, é tudo muito diferente, né, e pessoas de vários lugares ali, lugares distantes da nossa realidade, né, porque a gente imagina que o Brasil tem menos de 3% da população do mundo, a América do Sul tem 6%, mais ou menos, ou seja, a grande quantidade de seres humanos está no outro lado do mundo, está na Ásia, especialmente, aí você chega lá, você vê como as pessoas gostam de futebol e tudo mais, e você vê também, no caso como esse, como o Pelé é importante em todo mundo quanto é canto, todos os jornais ingleses deram capa com destaque da Espanha, da Itália, é assustador, assim, você vê como a coisa realmente tem volume, e eu acho, Bruno, que essas imagens que estamos vendo há pouco da Copa de 70, eu sempre tive essa sensação, os lances protagonizados pelo Pelé, eu acho que mostram muito bem o que ele significou e por que ele foi, não diria eleito, né, é bem que uma conclusão, que ele é o rei do futebol, as pessoas podem até achar que A ou B é melhor, pior e tudo, mas o rei é ele, eu vejo dessa maneira, o rei do futebol é ele, esse título ninguém tira, se amanhã alguém chegar à conclusão que um outro é melhor do que o Pelé, ou foi melhor, que é a opinião de cada um, isso aí, cada um pensa, eu acho uma bobagem, eu sempre falo isso, colossal, ficar fazendo essas comparações, porque elas tendem apenas a diminuir os do passado para você enaltecer o do presente, aí esse do presente que hoje vai ser enaltecido, do futuro surgirá um outro, aí ele vai ser diminuído, porque vem um outro, porque quem está jogando está sempre em evidência, e eu acho que isso, ao invés de ser um culto à memória e à história, é o contrário, você fica chutando a história para o escanteio, para supervalorizar quem está no presente, que também é bom, mas peraí, não precisa desvalorizar o outro, o que acrescenta dizer que um foi melhor que o outro, por isso que eu detesto listas, não suporto listas, esses comparativos, acho que uma mala só serve para caçar clique, hoje as pessoas são loucas atrás disso, que isso dá audiência, as pessoas gostam dessa discussão, eu acho que é um bom momento para refletir sobre isso, o que isso nos acrescenta? Ah, o Messi é melhor, o Maradona é melhor, cara, cada um pensa o que quiser, que se dane, qual a importância? E aí, na Copa de Setembro, esses lances, eles acho que resumem muito bem o que o Pelé foi no futebol, porque é impressionante a quantidade de lances em que não foram gol e que ficaram marcados na história, então você vê, a cabeçada do Pelé é a defesa do Gordon Banks, que é considerada a maior defesa da história do futebol, e eu acho que essa do Dibu Martins pode ser mais importante pelo momento do jogo, mas essa cabeçada, você pensa, 1970, atleticamente como eram os jogadores, a velocidade do lance, como ele sobe para a cabeçada, e como o Banks pega essa bola lá embaixo, é outra época, pega o Félix, que era o goleiro do Brasil em 70, não tinha nem 1,80m, quer dizer... Então, assim, era o outro futebol, e o lance é muito rápido, e de um desempenho, uma velocidade dos dois, do Pelé e do goleiro, olha que duelo, né? O Pelé não fez o gol, mas a jogada entra para a história, e é lembrado até hoje. Aí tem o drible no Mazukevich, no jogo do Uruguai, aí tem a bola que ele chuta... Esse lance é a defesa do Banks, olha lá. É espetacular. Você tem que pensar que isso foi em 1970, não foi agora. Era outra preparação física, era outra condição. Hoje, vai comparar como o Banks treinava, como treinava os goleiros de hoje, o equipamento, e como o Pelé treinava e tendo os caras de hoje. Hoje, quando o Cristiano Ronaldo, aquele rapaz lá, eu esqueci o nome dele lá, o Marroquino, que fez o gol de cabeça contra Portugal, subiu 3,50m... É o Nesri, é o Nesri. Uma coisa impressionante. Estamos falando de um outro momento. A bola era outra, o material era outro, o gramado, tudo era diferente. Tudo era inferior. O treinamento, né? E o Pelé fazer esse movimento, cabecear a defesa do Banks... Impulsão, impulsão. Impulsão, assustador. Porque não vem na corrida, né? Ele tá meio que parado, a bola vem, ele consegue subir. E o Pelé não era alto, né? Não era um cara de 1,80m, um cara de 1,70m e pouco. Aí tem a bola do meio do campo, que não foi gol. Aí tem outros que foram gols... Pega de primeira, cara que tem a terceira. A bola que pega de primeira, que o gol repõe, bate de primeira, e quase é gol também. São vários lances. E os que foram gols também. O passe para o Carlos Roberto, que fecha a conta contra a Itália. Poucos jogadores teriam aquela percepção, então, da visão periférica, né? Opa, tá chegando aqui. Faz. Tentaria o gol, de repente. Quer dizer, aí entra a generosidade. O gol de carrinho que ele fez. Essa cabeçada contra a Itália é espetacular também, que aí é um lance parecido, mas aí a bola vai para dentro do gol. As comemorações do gol de 70, eu acho que são as mais bonitas da história do futebol. Aquela cena do Jairzinho, Pelé, Gerson, todos correndo assim, todos socando, o ar e pulando. Parecia um balé. Então, são vários momentos da Copa de 70 que... O gol de 58 de cabeça também. Dezessete anos, tem aquele gol de cabeça. O gol contra o País de Gales. O gol contra a Suécia também. Aquela puxetinha, tem o chapéuzinho. E ele faz o gol. E tinha dezessete anos. Então, acho que são vários lances que resumem bem, assim, até é importante ver isso, especialmente quem é mais jovem. E ter uma noção do que significou. O tamanho do jogador e do personagem, né? Essa bola é demais, ó. Faz. Quer dizer, poucos jogadores que eles têm essa percepção. Está indo machucado em 66. Em 66. Carregado. Quer dizer, quando fala, ah, o fulano apanha muito, batem muito. Na época, batia muito mais. Aliás, quem quiser um dia saber o que é um jogo violento, vá no YouTube e procure Brasil Holanda de 74. Aí você vai ver o que é o futebol. Aquela voadora. O que é o futebol. Era o futebol... É o Luiz Pereira que dá em Cruyff. Nossa, todo mundo dá em todo mundo. Mas a pancadaria, assim, esse jogo não tem o Pelé, evidentemente, porque ele não jogou a Copa de 74. Então, assim, acho que tudo isso é importante. Acho que é um momento bom para essa reflexão, sabe? Essas discussões sobre quem é melhor. Até porque, como o Messi foi brilhante agora da Copa, eu falei isso até um dia lá do cartão. Eu falei, ó, preparem-se. Eu não gosto disso, mas vai começar aquela ladainha daqui a pouco. Ah, o Messi foi melhor, não sei quem foi melhor. E a gente tem que saber lidar com isso. Eu dou a mínima. Se o cara falasse, para mim, o melhor foi o de Estefano. Ok, tudo bem. Mas o meu melhor foi o Puskas. Tudo bem, respeito. Foi a entrevista do Puskas que fala que para ele o melhor é de Estefano, mas porque Pelé não pode ser comparado. Não pode ser comparado. O meu avô, meu avô nasceu em 1808, né? E ele falava do Frander Rache. É isso aí. E ele falava do Frander Rache. E assim, o Frander Rache jogava aqui em São Paulo. O meu avô morava no Rio de Janeiro. Nasci em Minas, morava no Rio depois, em Niterói. Então, ele não viu o Frander Rache assim como ele. Mas ele, era o craque referência da época. É isso aí. Quem lembra do Frander Rache? Foi o primeiro, talvez, grande jogador da história do futebol brasileiro. Depois falava-se muito do Zizinho. Meu avô, meu tio, que é vivo ainda, e meu pai falavam. Meu tio fala, meu avô falava, meu pai falava. Muito do Zizinho. Eu entrevistei o Zizinho duas vezes. Quando eu entrevistei o Zizinho nas duas vezes que eu entrevistei, a primeira, a segunda, a primeira mais ainda, eu fiquei assim, meio até intimidado. Já tinha um certo tempo na profissão, porque de tantas histórias que eu ouvia falar. E o Zizinho era o ídolo do Pelé. O Zizinho era o ídolo do Pelé. Até na segunda vez que eu entrevistei, foi legal, porque no final, ele marcou a entrevista num bar, onde ele se reunia toda terça-feira com os amigos em Niterói. Ele morava em Niterói. E eu fui lá. E a entrevista primeira foi na casa dele. A segunda, tempos depois, foi nesse bar, com os amigos dele que se reuniam. E foi muito saboroso. Você tomando sopa, comendo um peixinho frito, conversando com o Zizinho e os amigos ele contando histórias. E dali, o Vampeta, ainda teve uma saideira. Vamos para o outro bar ainda. Ele falou, nós vamos beber o outro ainda. Eu fui junto também. Não perdeu uma chance dessa. Não se perde. Então, assim, eu acho que o Pelé, só as imagens da Copa de 70, até de 58 também, evidentemente, eu acho que dão um resumo, porque tem lances que não foram gol e que entraram para a história. Como é que se consegue isso? Aquele lance contra o Dubai é uma coisa de... E tem mais ainda. Tem um outro lance que eu acho que é importante também no futebol. Não é apologia à violência, mas até saber dar porrada o cara sabia, né? Porque ele devolve... Fontes, né? O jogador, acho que era Fontes, não me lembro agora o nome exato, no lateral do time do Uruguai. Ele tinha dado uns catiripapos no Pelé. Aí tem uma jogada que ele deixa o cotovelo armado e o camarada sai, né? Ele vai a knockdown ali, vai ao solo. Que também é outra coisa que era muito importante, até mais nesse futebol. Agora com o VAR, menos. Mas antes, o jogador mais talentoso... Era o mundo da época. É saber se defender da intimidação. Porque jogo de futebol, é um jogo de intimidação, gente. Um ameaça o outro, chega junto, é ingenuidade achar que o jogo é todo mundo bonitinho com fair play. Fair play é papo furado. É um jogo de intimidação. Se o cara puder intimidar o outro, assustar o outro, o outro for um pipoqueiro, vai intimidar. E o pipoqueiro vai bater a bola no saco e não vai pegar na bola. Então, sempre que o jogador pode se intimidar ao adversário, ele tenta intimidar. Achar que isso não existe ingenuidade. É viver no mundo da fantasia, que não é realidade. E nessa época, mais ainda. E o Pelé, até nisso, ele era bom. Eu escrevi no UOL, até um texto ontem, que eu penso assim, o Pelé era 9,5 em tudo. Ele não era o melhor cabeceador, não era o melhor que chutava a direita, ele não era o melhor lançador. Sempre tinha alguém melhor. Mas ele era 9,5 em tudo. Por isso que ele era 10. Porque se você fosse fazer uma avaliação, ele tiraria 9,5 em tudo. Mas sempre você vai encontrar quem lançava melhor, o Pelé, o Gerson era um lançador melhor do que o Pelé. Mas o que ele fazia melhor do que o Pelé? Mas nada, o Gerson era um craque. Você vai pegar, de repente, sei lá, o jogador que cabeceava bem, tinha o escurinho nos anos 70, me lembro. Dada Maravilha. Dada Maravilha, jogou com ele na Copa de 70. Não jogou, mas estava na Copa de 70. É, talvez o Dada Cabeça fosse melhor do que o Pelé. Mas o que mais ele faria é melhor do que o Pelé? Mas tudo ele fazia bem. Era o conjunto da obra. Era o conjunto da obra, exatamente. Então, em todos os fundamentos, ele sabia, ele tinha um desempenho perto da nota máxima. Então, e o simbolismo do 10, que o 10 vira um número bítico a partir da Copa de 58, quando ele casualmente fica com o número 10. A numeração era maluca. Diz que o mundo guai o que faz a relação. A numeração é maluca. Diz que a estreia dele na Copa Roca, Roca que tinha aqui, ele jogou com a 13. Ele joga com a 13. Em algum momento da carreira dele, ele jogou com a 9. E na Copa de 50 foi casual. Foi casual. É, fizeram ali na hora. O mundo guai, o cara estava vendo, foi o mundo guai. O Gilmar, que era o goleiro, era o 3, e não era por outra razão, porque já teve outros goleiros com outro número que nem o 1, com 5, com 7, com 8. O Engelblur era 8, o Filho era 5, depois da Copa o Filho era 7, porque a Argentina era a ordem alfabética nas Copas dos anos 70. E o Garrincha era 11, o Zagado era 7, o contrário. Era ponta direita 7. Deveria ser o inverso, quer dizer. E ele, por acaso, ficou com 10 e aconteceu tudo o que aconteceu e o número 10 virou o que virou. E aí, tirando uma exceção ou outra, como o Cruyff, ficaram 14, a maioria dos craques é o 10, então você acaba tendo o Maradona 10, o Messi é o 10, o Zico é o 10, o Rivelino foi 10, que jogou com ele e tantos outros grandes jogadores na história do futebol. Pedro Rocha era 10 também, a gente vai lembrando assim uma infinidade, não vai parar nunca. Enfim, essas imagens são demais, são sensações. São no mundo inteiro. Temos alguns números dados da carreira do Pelé, a gente colocar na tela, da carreira brilhante do rei Pelé, números do Pelé em Copas do Mundo, esse é o primeiro quadro com números em Copas do Mundo, em Copas do Mundo, 14 jogos, 12 vitórias, um empate, uma derrota, ele marcou 12 gols em Copas do Mundo, 8 assistências e 3 títulos, 1958, 1962 e 1970, então aí o Pelé em Copas do Mundo, o único atleta, jogador, o único que venceu três copas como jogador, outros venceram, o Zagallo também, o Zagallo participou de quatro conquistas do Brasil, duas como jogador, uma como técnico, uma como coordenador, o Pelé, o único com três títulos como atleta, como jogador de futebol, 1958, 1962, 70, ou seja, de quatro copas naquele período, o Brasil ganhou três com o Pelé, só não ganhou em 66, aí os maiores, são os números, jogos oficiais, números da carreira do Pelé, jogos válidos, jogos oficiais e amistosos, 1.372 jogos com 1.282 gols marcados, 762 em jogos oficiais, o estádio em que ele marcou mais gols, a Vila Belmiro, estádio do Santos com 287 e o ano em que o Pelé marcou mais gols foi o ano de 1960, 59, ele marcou 127 vezes naquele ano de 1959, ele tinha 18 anos, um ano depois do título do Brasil em 1958 na Suécia, temos mais números do Pelé, mais dados do rei Pelé, as maiores vítimas, os times que mais sofreram gols do Pelé, o Corinthians foi o time que mais sofreu gols com 50, a gente vê aí clubes paulistas, era uma época em que o campeonato estadual era disputado durante praticamente todo ano, então o Corinthians sofreu 50 gols, Português e Juventus 42, Guarani 41, o Botafogo de Ribeirão Preto 40, tem até um jogo histórico com 11 a 0 do Santos em cima do Botafogo, Palmeiras 32, São Paulo 31 gols, os times que mais sofreram gols do Pelé, o Corinthians com 50 gols e é bem marcante, o Corinthians ele ficou muito tempo sem vencer o Santos, foi um adversário muito marcante na carreira do Pelé. E para fechar, temos aí também os títulos do Pelé, as conquistas do Pelé pelo Santos, pela seleção, também pelo Cosmos dos Estados Unidos, três títulos de Copa do Mundo, duas Libertadores, dois Mundiais Interclubes, seis títulos do Campeonato Brasileiro, Taça Brasil, Robertão, dez campeonatos paulistas, um título lá nos Estados Unidos, da Liga Americana da época, e sete vezes Bola de Ouro, enfim, um pouco aí em números da trajetória da carreira do Pelé. Mauro César, são números fantásticos, é uma outra época do futebol, mais de 1.200 gols, três títulos de Copa do Mundo como atleta, campeão mundial, bicampeão da Libertadores, enfim, o Santos derrotando o Boca em La Bombonera, derrotando o Milan, derrotando o Benfica do Eusébio, enfim, títulos marcantes do Campeonato Paulista na época, muito importante, artilheiro várias vezes do Campeonato Paulista, aí um resumo em números de uma carreira que, claro, é muito mais do que números, mas aí dá para ter uma noção bem grande do tamanho do Pelé-Atleta. É, o perigo desses números é aparecer algum gênio, que nem surgiu outro dia lá, eu vi lá na rede social, algum gênio da ESPN Internacional, não sei de que país, mas postaram lá o seguinte, alguns jogadores, comparando, com o Messi, onde eles falharam, digamos assim, por que eles não foram tão bons? Aí estava lá o Pelé, aí o Pelé, não jogou na Europa, e daí, isso aí primeiro, é outra época, hoje, você tem jogadores de várias nacionalidades, primeiro, todo europeu hoje, pode jogar em qualquer time da Europa, então já as barreiras, as fronteiras caíram, e o brasileiro, o argentino, o paraguaio, se ele tiver um bisavô, sei lá o que, ele consegue o passaporte, ou ele também vira europeu, então, isso mudou completamente, praticamente você não tem barreiras que impeçam jogadores de atuar na Europa, se eles forem interessantes do ponto de vista esportivo, e o clube puder contratar, e aquela época era muito diferente, como até nos anos 80, quando o Falcão foi para Roma, só tinha um gringo, no caso do ponto de vista italiano, um estrangeiro, quando o Zico vai para o Dinese, o Edinho estava lá, quando abre a segunda vaga para um estrangeiro, aí joga Zico e Edinho, jogam juntos na Udinese, o Platini, que jogava na Juventus, ele era um dos estrangeiros da Juventus, porque ele era francês, não tinha esse negócio, e tem gente que não entende isso até hoje, tem gente que escreve sobre futebol, e trabalha em empresa importante, nem quero saber quem foi o gênero, deve ter algum lugar do mundo perdido, Samala, que não entende nada de futebol, então é importante explicar isso, são momentos diferentes, você tem que entender, ah, o Campeonato Paulista, o Campeonato Paulista, ele era muito importante, ele perdeu a relevância, como o Carioca, o Mineiro, o Gaúcho, de tempos para cá, com as transformações do futebol, isso acontece na Europa também, se você pegar, por exemplo, vídeos, no YouTube tem vários, alguns são sensacionais, da Copa da Inglaterra, até os anos 70, 80, ela era muito importante, é o torneio mais antigo da história do futebol, surgiu em 1871, e as finais do antigo Wembley eram eventos assim, muito mais relevantes do que hoje a Copa da Inglaterra, é, e tem várias decisões históricas, jogos históricos, a rainha ia para lá, entregava o troféu para o campeão, hoje é importante, mas a Premier League é mais importante, na época o campeonato inglês, que hoje é a Premier League, era importante, mas a Copa da Inglaterra tinha um peso maior, por quê? Porque aí vem a Liga dos Campeões, que no início tinha só o campeão, depois passa a abrir vaga para terceiro, quarto colocado, muito dinheiro, o torneio globalizado, a televisão e as mídias, hoje a internet, tudo mostrando para o mundo inteiro, então vão acontecendo transformações que vão colocando algumas competições de uma relevância maior, outras perdem importância, isso não é só no Brasil, mas o Campeonato Paulista era muito importante, sem dúvida alguma, não havia esse intercâmbio todo entre times de outros estados, tanto que o Campeonato Brasileiro propriamente disso, só surge em 71, antes tinha lá o Robertão, mas não tinha todo mundo e tal, alguns estados sim, outros sim, Rio e São Paulo, quer dizer, a coisa vai, até porque o Brasil é muito grande, o Brasil era os campeões estaduais, exato, e a logística era muito complicada, você conseguia, imagina, nos anos 50, 40, fazer delegações inteiras irem do Rio de Janeiro para Fortaleza, da Bahia para o Rio Grande do Sul, de São Paulo para Mato Grosso, não era tão simples, então tudo isso pesa também, pesou ao longo dessa história, e é importante sempre frisar isso, porque alguém vê os números ali, um gênio fala, não jogou na Europa, ou só ganhou o Paulista, se você pegar pessoas da minha geração, eu tenho 59 anos, e perguntar, 40 anos especialmente, sobre o título mais importante que viram, muitos vão falar que foi o título Paulista 77, e foi mesmo, aquilo foi um acontecimento, um grande acontecimento, quem se lembra, quem acompanhou, sabe o que significou, eu acompanhava lá do Rio de Janeiro, e assim, era assunto na escola, era assunto no trabalho das pessoas, nos vizinhos, todo mundo via, e o Corinto vai ser campeão, o Corinto vai ser campeão, parece que vai ser campeão, foram três jogos, três jogos espetaculares com a Ponte Preta, então, são momentos diferentes da história, acho que nessas horas, sempre a gente tem essa, essa obrigação até, de bater nessa tecla, porque nunca vai faltar um gênio, para mandar uma pérola dessa, não jogou na Europa, só ganhou o Campeonato Paulista, ou coisa parecida, era outra, e mais, nesse cartel de títulos, tem também Libertadores, ganhando o Boca Juniors na Bombonera, e tudo mais, até Libertadores, que na época, não tinha para o brasileiro, a relevância que tem hoje, ela passa a ter uma relevância mais recente, tempos para cá, até isso está no currículo dele, é do Penharol e do Boca, exato, é importante você pontuar isso, especialmente para os mais jovens, ou desmiolados, que não tem memória, entenderem, que a relevância dele é muito grande, num contexto de um outro futebol, como talvez, as pessoas que hoje veem o Messi, com todo o seu cartel de títulos, talvez daqui a 30, 40, 50 anos, tenha uma outra formatação, outros campeonatos, outras coisas aconteçam, talvez falhariam só o campeonato espanhol, sei lá, sete vezes, isso, isso, isso não é importante, não é importante, talvez mude, a gente não sabe o que vai acontecer, então eu acho sempre importante frisar isso, especialmente diante da quantidade de besteiras, que aparecem, especialmente em rede social, nessa época, principalmente por conta dessas malditas listas, como diria Flávio Gomes, se eu fosse presidente do mundo, eu proibiria as listas, eu também, eu detesto todas as listas, prêmios, nem o da FIFA eu gosto, nem bola de ouro, por mim não tinha prêmio nenhum, só serve para esvaziar, é para dar bico na história, a tendência de valorizar o presente, e em detrimento do passado, e aí você acaba escanteando, não dando o devido valor, a personagens tão importantes, não só do futebol, mas acho que em tudo.